O primeiro-ministro garante que os problemas dos transportes aéreos interilhas vão ser definitivamente resolvidos ainda este ano, com a nova empresa a ser criada. A nova companhia aérea vai adquirir pequenos aviões para ligar as ilhas com menor fluxo, como São Nicolau, Boa Vista e Maio. Ulisses Rui Silva disse ainda que nos próximos dois anos o governo vai erradicar a pobreza extrema e criar melhores condições de oferta de emprego para os jovens. Afirmações feitas em São Vicente no balanço dos três anos do segundo mandato do governo. A margem de uma conferência de imprensa promovida com os órgãos de comunicação social em São Vicente para fazer o balanço dos três anos do governo no segundo mandato, o primeiro-ministro observou para os aspectos positivos e negativos da sua governação. Para a TCV, Ulisses Rui Silva disse que o contexto dos últimos três anos foram extremamente difíceis para o mundo e para Cabo Verde. Com a pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia, a seca severa que tem afetado o país, mas em meio a dificuldades, diz que o balanço é positivo. Um balanço muito positivo tendo em conta o contexto. É preciso lembrar que há três anos nós estávamos ainda em pandemia da Covid-19. Todos os impactos económicos, sociais e na saúde que isso provocou, Cabo Verde recuperou bem. Tivemos a maior contração económica jamais registrada na nossa história. Em dois anos, mais do que recuperamos essa contração, conseguimos proteger as pessoas face à pandemia, salvar vidas, proteger o emprego, o rendimento e recuperar. Hoje temos o emprego em boa recuperação. Nós fechamos o ano 2023 com cerca de 10%, redução de pobreza e a continuação dos desafios. É claro que depois de recuperar, nós vamos ter que reforçar a resiliência deste país para podermos fazer face a próximos choques, eventuais choques, da melhor forma. Os problemas que persistem são nos transportes. Nas ligações marítimas, reafirma que vão ser colocados mais navios nas viagens interilhas e nos transportes aéreos, onde há mais problemas. O chefe do governo no Centro Nacional de Artes, Artesanal e Design, afirmou que a conjuntura é muito diferente atualmente com muitos turistas internacionais a procurar as viagens interilhas. Por isso, para garantir maior capacidade de mobilização de turistas e de cabo-verdianos entre as ilhas, afirmou que a da terceira vai ser de vez, com a criação da empresa de capitais públicos exclusiva para os transportes aéreos domésticos este ano. E desta vez, vai ser adquirido aviões da menor porte para ligar as ilhas com menos procura, como São Nicolau, Boa Vista e Maio. Nós já demos indicações muito claras. O Estado vai criar uma empresa de capitais públicos para se dedicar apenas aos transportes aéreos interilhas, separado da TACV. Estamos numa fase de transição. Mais aparelhos adaptados às condições das pequenas ilhas. Portanto, vai haver um aparelho tipo Twinota para fazer as ligações para São Nicolau, Maio e Boa Vista, onde os fluxos ainda internos são reduzidos, e estabilizar e crescer. Portanto, esse é o propósito. Quanto às reivindicações dos professores, Ulisses Correio Silva disse que o governo já tem uma proposta de índice 100 para a tabela salarial dos docentos e um consenso vai ser encontrado. Já estamos a resolver. Houve um encontro hoje, está marcado um encontro próximo para amanhã, para se conseguir os consensos relativamente ao índice 100. que vai conformar a nova tabela salarial, o estatuto de carreira dos professores e a regularização das pendências já está numa fase muito avançada. Eu creio que, com as propostas que nós temos sobre a mesa, vamos encontrar uma solução de consenso. Sobre as reivindicações da classe dos médicos, o chefe do governo afirmou que o Executivo está a cumprir o acordado com os sindicatos. E observando para os próximos dois anos que faltam para fechar o segundo mandato, Ulisses Correio Silva está otimista. Serão de melhoria significativa, pensamos nós, a propósito de garantir as condições para erradicarmos a pobreza extrema, toca as pessoas diretamente, criarmos melhores condições de oferta de emprego para os nossos jovens, criar melhores condições de conectividade entre as nossas ilhas e perspectivar um futuro melhor.